Em entrevista coletiva após o encerramento das votações, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, afirmou que o processo eleitoral ocorreu dentro da normalidade, com poucos incidentes. Durante todo o dia, 1.433 pessoas foram presas por crimes eleitorais. 71 eram candidatos. Os casos mais comuns foram boca de urna, propaganda irregular, transporte ilegal de eleitores e compra de votos. O TSE usou mais de 428 mil urnas eletrônicas neste domingo. Com problemas, 5.446 precisaram ser substituídas. Isso representa 1,15% do total de equipamentos. O número é maior do que nas últimas eleições para presidente, em 2010, quando o percentual de troca foi de 0,72%. Os estados onde os equipamentos apresentaram mais problemas foram Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em três cidades, a votação precisou ser feita em cédulas de papel. Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, Jaguaré, no Espírito Santo e Picos, no Piauí. Apesar dos problemas, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, disse que o uso da tecnologia garantiu mais segurança nas eleições. As vantagens do sistema de identificação biométrica podem ser verificadas até em caso de prisão de eleitor que estava se passando mais de uma vez para votar e com o recurso da biometria foi preso. O presidente do TSE ressaltou que os problemas nas urnas eletrônicas não comprometeram a rápida divulgação dos resultados no primeiro turno. 56 minutos e 28 segundos após fechar a última urna no Acre, tínhamos matematicamente o resultado do primeiro turno da eleição.